Olha, que é a casa do pessoal ali, olha aí pessoal, que igreja nova, a chuva derrubou aqui a casa do pessoal, tá vendo aí, agora, 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 igreja nova aqui, olha aqui agora, olha lá, o desespero do pessoal para poder tirar as coisas dentro da casa, tá vendo, só Jesus aqui, tá vendo, só Jesus mesmo pessoal, olha, a bagunceira, a bagunceira, a bagunceira, olha lá, a casa ali, olha, caiu aqui, esse pedaço vai cair o restante agora, eu estou aqui de frente, olha o pessoal lá na luta lá, olha, olha, olha o pessoal aqui, chegando aqui para ajudar aqui, aqui é o professor Fabrício, aqui é a igreja nova, e a casa do pessoal, acionar aqui o pessoal da prefeitura acionar o pessoal aqui pra ter a força aqui pra ajudar o pessoal aqui da Igreja Nova urgente pessoal, isso é urgente